Margarete Menezes Ajaiou E que mara, 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 maravilha é Egito Que maravilha, maravilha o quê? Egito, Egito e Faraó Faraó, Faraó, Faraó E a história diz assim Deus e divindade infinita do universo Predominante Esquema mitológico A efase do espírito original Formará no Éden o ovo cósmico A emersão Nem Osílio sabe como aconteceu Eu falei A emersão A ordem Ou submissão do olho seu Transformou-se na verdadeira humanidade Epopeia Do código de Quebe Inútil Gerou as estrelas Osíris Proclamou o matrimônio com Ísis E o mal sete Irado O assassinou E o imperará Ouro Levando avante a mudança do pai Derrotando-se Derrotando o péreo do mal sete O grito da vitória Que do céu Que no céu Que só se cadê E-X-Z 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 E eu falei Perdi Que maravilha Maravilha O quê? Perdi Perdi Paraó 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 Pelourinho Uma pequena comunidade Que porém Olaudo uniu Em laços E com fraternidade Despertai-nos Para a cultura negra no Brasil Ao invés de cabelos trançados Veremos Tubante de Tutankamon Que nas cabeças Se enchem de liberdade O povo negro quer igualdade Quer oportunidade O povo negro quer Crescer Tutankamon E-X-Z 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 Peraú E-X-Z 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 Coisa mais beleza do mundo, vai Oh, Paulo E-X-Z E-X-Z Virando de Ambas Em DeGito E-X-Z E-X-Z Peraú Peraú E-X-Z E-X-Z E que Maramara Maramara Maravilha E-X-Z E-X-Z Que maravilha Maravilha O quê? E-X-Z Peraú Paraó Faraó, Faraó, Faraó